Dona Intis Tens riqueza, tens grandeza Por isso és meu querido torrão Cidade bela, água de juvante Sol que ilumina o teu semblante Tua história será lembrada Por ser linda como diamante Boas lembranças iremos ter Contemplaremos em cantos mil Dona Intis é liberdade É um pedaço do nosso Brasil Tua bandeira será estrada Saltaremos rojões com bravura Lembraremos teus fundadores Amaremos vocês com ternura Tua bandeira será estrada Saltaremos rojões com bravura Lembraremos teus fundadores Amaremos vocês com ternura Dona Intis, idolatrada És estrela do rio Solimões O teu povo foi contemplado Por isso tem você no coração Tens riqueza, tens grandeza Por isso és meu querido torrão Cidade bela, água de juvante Sol que ilumina o teu semblante Tua história será lembrada Por ser linda como diamante Boas lembranças iremos ter Contemplaremos em cantos mil Dona Intis é liberdade É um pedaço do nosso Brasil Tua bandeira será estrada Saltaremos rojões com bravura Lembraremos teus fundadores Amaremos vocês com ternura Tua bandeira será estrada Saltaremos rojões com bravura Lembraremos teus fundadores Amaremos vocês com ternura Tchau, tchau